Leda, deixa eu fazer uma outra questão, entrando já no debate cotidiano. A redução imediata do déficit primário e do estoque da dívida pública devem mesmo ser os objetivos principais, ao menos de curto e médio prazo, da política econômica? Isso é o que defende o mercado. Em certa medida, também tem sido a agenda da economia do governo Lula, ter este debate no centro da pauta. É isso mesmo? Ou o governo pode estar entrando numa armadilha? Então, olha, eu sei que está um debate acelerado, até a gente percebe pelas redes e tudo, porque muita gente tem dito isso, que parece que o ministro Haddad está, digamos, comprando a agenda do mercado, colocando o tempo todo essa questão... Lântura fiscal. É, essa questão do equilíbrio das contas públicas e da trajetória da dívida como se fosse o objetivo maior da política econômica. Bom, aí eu acho que tem duas coisas para ponderar. Deixa eu falar direitinho, senão não vão dizer que estou defendendo ele, porque é meu amigo. Ele é meu amigo mesmo do peito faz quatro décadas. E meu também. E meu também. Mas a gente fica conversando com a ideia. profissional, de enorme capacidade, de enorme habilidade, e muito... um ser humano muito bacana, enfim. Mas, enfim, eu penso o seguinte, olha, veja, por que o Lula ganhou? Por que o Lula ganhou? Ele ganhou, não estou dizendo que foi essa a razão fundamental, mas o fato de, na última hora, no último mês, vários daqueles personagens sempre associados ao mercado financeiro, à riqueza financeira e a essas políticas todas que a gente estava criticando aqui, de repente, pularem no barco, tipo a Arminio Fraca, acho que a Arminio Fraca é um bom exemplo disso que estou falando, aí, de repente, não, vamos voltar no Lula e tal. Por quê? Porque eles, na realidade, o que passou a incomodá-los no Bolsonaro foram os seus maus modos. Eu sempre digo, quer dizer, eles queriam um... eles queriam um... um presidente de direita liberal com o mesmo Paulo Guedes, a tira colo, que soubesse comer de garfaca. Entendeu? É isso. É isso que eles queriam. Eles queriam alguém, né? Como diz o próprio Haddad, uma direita limpinha e cheirosa. Não tinha. Não tinha. Direita limpinha e cheirosa não estava no cardápio. Então, foi para o Lula por falta de opção. Mas era evidente, isso era óbvio que ia acontecer, que tão logo se consolidasse a vitória do Lula e mais, como eles não queriam Haddad de jeito nenhum, eles queriam alguém mais claramente liberal, alguém que... Gente, o Fernando escreveu um livro que se chama Indefesa do Socialismo. Vejam bem. aí o Lula pega esse fulano e bota na mesa e dizer, é esse cara que vai ser o ministro da fazenda. Imagina esses sujeitos, né? Então, é evidente que eles começaram um barulho infernal, absolutamente infernal, uma gritaria em cima da questão, primeiro, da tal da PEC e da transição, sem levar em conta que o senhor Bolsonaro furou o teto de gastos em 700 bilhões de reais na sua, tudo bem que teve pandemia, etc. Mas a verdade é que o teto de gastos nunca foi respeitado, mas sempre foi usado como álibi. Não, não pode tirar o teto de gastos porque senão a economia vai entrar em colapso, etc. Sendo que ele nunca foi, de fato, respeitado. No próprio ano de 2022, o teto de gastos foi furado em 140 bilhões de reais. Então, quer dizer, evidente, agora, aí não, aí tudo bem, era o Paulo Guedes, o Paulo Guedes em última instância é do time deles, joga no time deles, etc. E no médio e longo prazo vai continuar as políticas que eles gostam, que é privatização, etc. etc. Então, tudo bem. Aí não, aí vem um governo supostamente de esquerda com o ministro da Fazenda socialista, que escreveu lá o livro em defesa do socialismo, e vai querer fazer uma PEC da transição de 170 bilhões, que era pouco mais do que o próprio Bolsonaro tinha furado o teto no ano anterior. Então, quer dizer, evidente que eles iam fazer uma gritaria enorme, como fizeram, e acaba que o... Acho que aí, para conseguir explicar o que eu quero dizer, tem que lembrar um pouco daquela história das profecias autorealizadas. Sabe a história da profecia autorealizada? Então, por exemplo, se você disse que sai um boato no mercado que um banco X vai quebrar, mesmo que ele tenha os fundamentos mais bem assentados do mundo, ele quebra. Ele quebra, porque aí vai todo mundo querer tirar os seus recursos de lá, de uma hora ao mesmo tempo, de uma vez só, quebra o banco, porque é do negócio bancário que ele não tenha em nenhum momento todos os recursos disponíveis ali que ele recebeu como depósitos. Então, é uma profecia que se autorealiza. Você tem um banco bom, bem fundamentado, conservador lá, atuando, dentro dos parâmetros, alguém solta um boato e a coisa rola e ele vira, de fato, um banco complicado que vai quebrar. Os agentes do mercado financeiro, eles têm poder, essa questão, eles têm poder. E aí, para poder explicar isso, eu quero te falar um pouquinho dessa história de ancoragem de expectativas que o mercado fala muito. Acho que é legal falar porque, às vezes, as pessoas escutam e não entendem muito do que se trata. Isso aí é o seguinte, o Brasil, monetariamente, ele vive sob um regime de metas de inflação. Como é que a coisa funciona? Escolhe-se lá uma meta de inflação, que hoje é escolhida pelo Conselho Monetário Nacional, e o Banco Central tem a autonomia operacional para fazer a política necessária para que aquela meta seja alcançada ou que, pelo menos, ela não saia fora das bandas, aquela banda de variação que pode ter um e-mail para cima e um e-mail para baixo. Muito bem. Como é que o Banco Central faz para determinar essa taxa de juros? Ele olha para o mercado. Ele olha para o mercado e vê as expectativas. se as expectativas estiverem se descolando muito das metas anunciadas, então, ele acha que ele precisa ancorar essas expectativas e ele precisa, portanto, subir a taxa de juros para que os donos da riqueza financeira e os operadores do mercado financeiro fiquem mais confortáveis. Está certo? Então, na realidade, quem manda na política do Banco Central, sobretudo porque o Banco Central não tem que responder a ninguém sobre suas decisões, hoje, no Brasil, é o mercado financeiro. É diferente, eu estava ouvindo há pouco tempo umas lives e uns podcasts da economista Mônica Debole, que mora nos Estados Unidos, é uma grande pesquisadora, brilhante pesquisadora, e ela estava dizendo, olha, nos Estados Unidos tem autonomia operacional, só que quem manda no Federal Reserve é o tesouro dos Estados Unidos, é o ministro da fazenda, vamos dizer assim. Então, você tem que o Estado, de uma forma geral, é que comanda, de alguma maneira, a política monetária, e com isso faz com que os agentes reajam de uma forma ou de outra. E aqui no Brasil é o contrário, no Brasil é o contrário. O tal do modelo que eles usam para determinar qual seria a taxa de juros adequada é um modelo que tem o seu ponto principal nas expectativas. Então, o mercado conduz o Banco Central. Então, vejam, o governo de esquerda que assume nessas circunstâncias com a má vontade tremenda do mercado em relação a ele, tendo o poder de desancorar expectativas, inclusive, politicamente, fazer isso. Então, minimamente, o ministro da fazenda tem que, de alguma forma, responder a isso. se ele, digamos, saísse para cima sapateando em cima dessa gente, como acho que ele gostaria de fazer, ele poderia criar um problema ainda maior para o governo de imediato. Então, eu acho que tem aí um pouco, o Lula está aí na frente de batalha, vamos dizer assim, ele parte para cima, ele fala aquilo que tem que ser dito e tal, e acho que o Fernando vai tentando segurar atrás, dentro dessa perspectiva de assumir o controle de alguma forma no início, até porque, como eu falei, você tem esse problema crucial aí de a política monetária não estar nas mãos do governo. Leda, mas não há o risco do governo entrar, eu repito o termo, numa armadilha parecida com o do segundo governo de Dilma Rousseff. O governo está com a política monetária congelada, porque o Banco Central é que a determina. Se o governo começar a fazer excessivas concessões no fiscal para tentar acalmar o mercado e reduzir de uma maneira apressada o déficit primário, não corre o risco do governo começar a entrar numa situação em que ele não é, ele perde capacidade de entrega para sua base social e a corrosão política pode isolar o presidente Lula, parecido com o que ocorreu no segundo governo de Dilma Rousseff, quando ela indica Joaquim Levy, faz concessões ao mercado e o que ela assiste foi a tempestade política que se criou? Olha, Bruno, eu acho que risco há, sim, né? A gente não pode ignorar isso. Acho que risco há, a situação é muito complicada porque ela é uma situação em que o político, né? Tem um peso extraordinário aí por conta da situação anterior que se criou no país, da polarização, de tudo isso, né? Eu acho que até hoje muito maior esse peso do que na época da presidenta, da presidenta Dilma, né? Ela foi acusada, eu acho que com alguma razão, de um estelionato eleitoral, porque ela defendeu um modelo que se opunha de alguma forma ao modelo estrito-senso neoliberal e aí ela assume e chama o Joaquim Levy e faz uma política completamente neoliberal que afundou de vez a economia do país, né? Evidente, a economia já estava afundando, vem um cara e faz a política que o Joaquim Levy fez, evidente que ia acontecer isso, né? Bom, então, quer dizer, há risco, mas também risco haveria, né? Na outra possibilidade, na possibilidade de você de cara afrontar o mercado da forma como a gente gostaria que ele fosse afrontado, né? Desculpa, eu não te ouvi? Não, não, pode concluir, eu não queria interromper. Não, é isso, né? Então, agora, a questão é que, de fato, se você tiver uma... Porque a questão da dívida, veja, a questão da dívida é a seguinte, a nossa relação de dívida-PIB, ela não é alta, né? Ela é, poderia ser menor, vamos dizer assim, mas ela é muito menor do que a de vários países desenvolvidos. E é uma dívida em moeda nacional. E é uma dívida em moeda nacional, quer dizer, não é uma dívida que nos constranja, que nos retire graus de liberdade para fazer política econômica, a não ser pelo poder que têm estes agentes, né? Do mercado de... de via expectativas, via modelo do Banco Central, via independência do Banco Central, de acabar, enfim, produzindo o resultado que eles querem, né? Que é o de constranger essa política. Então, agora, então, eu acho que aos poucos, né, tem que se demonstrar, e eu acho que, de uma certa forma, essa estratégia combinada, eu não sei se é combinada ou não, mas parece, né, entre o Lula e o Fernando, né, algum resultado está dando. Os caras já estão falando que, ah, quem sabe, os próprios representantes aí de importantes instituições do mercado financeiro já falaram que essa meta de inflação é indesequível, que é um absurdo que ela se mantenha, já tem gente aceitando que é, não, quem sabe com esse juros também não dá, e tal. Então, quer dizer, eu acho que está tendo uma pesada de mão política por parte do presidente Lula contra essa situação para poder ganhar graus de liberdade para atuar, né, e o Fernando está ali um pouco de bombeiro, apagando incêndio, mas, como diz o Nassif, ainda não está muito claro, o Luiz Nassif, não está muito claro a estratégia aí qual que é. o Luiz Nassif,